Compartilhe conhecimentos na troca de livros aqui do Boulevard. O negócio é o seguinte, gente, você traz um livro que vocês já tenham lido em casa, que tem esse stand aqui pertinho do meu estúdio, olha ali, aqui do ladinho, olha. Então tem esse loft aqui bem interessante, que vocês trazem um livro que vocês já tenham lido, e aqui tem uma caixa que tem outros livros que vocês podem estar pegando, uma troca de conhecimento bem interessante, que aqui tem vários livros para vocês fazerem essa troca de informação, conhecimentos. Boulevard, bem bacana, né? Pois é. Marquei o quê? Marquei o X no seu coração, claro, né? E a Casa X está com pacotes incríveis agora, rolou festa de formatura de várias crianças de vários colégios em campus, e a Casa X está oferecendo a vocês pacotes interessantíssimos agora para o verão. Pois é, vocês que aniversaria em janeiro, em fevereiro, é assim uma boa hora para estar aí realizando o seu sonho na maior casa de festas infantis da nossa região, e aqui em campus, é claro, é a melhor Casa X. Dá uma procuradinha na minha amiga Cíntia Chalita, telefone 22 32 33 32 33. Ou mande um e-mail para a gente pedindo um orçamento, pedindo a relação dos pacotes que nós oferecemos e muito mais. Casa X traz o campus, arroba casax.com. Você sonha? E nós da Casa X Campos fazemos a sua festa. E agora eu tenho suplementação e eu vou lá para dentro da Dr. Shape. E aí E aí Já é Natal aqui na Doctor Shape. Você na medida certa. Aqui na Pracinha do Sossego, todo mundo já sabe. Luizão, dá só uma volta para o pessoal saber onde eu estou, só para a turma ficar situada. E todo mundo já conhece a Doctor Shape, outros falam Doctor Shape, mas o que importa é que está com o Shape em dia. Qual é o melhor, né? Essa franquia fantástica e está cheia de promoções agora para o Natal. Tem inclusive cartão premiado para você faturar, quem sabe um ano de suplementação por conta da Doctor Shape. Vamos entrar aqui? Ambiente climatizado, gostoso. Eu já entro, meu chapa, meu parceiro Lucas, está aqui me esperando. Luquinha Peixoto! E aí, meu irmão? Bom estar aqui mais uma vez. Natal já chegou na Doctor Shape, né? Isso aí, a gente já está com a loja decorada, já está com as promoções de Natal, e estamos juntos aí para fazer o Natal do pessoal melhor. Luquinha, a gente vai perguntar uma coisa para você. Final do ano agora, ninguém que quer correr atrás do prejuízo, acho que pode mudar tudo da noite para o dia. Não sabe que tem que ter alimentação saudável, usar o suplemento certo, fazer a visita ao nutricionista, e acima de tudo, a prática do exercício físico, que ajuda muito junto com os suplementos que a gente apresenta. Não, é, com certeza. Agora a gente está no final do diazinho do ano, né? O pessoal que está correndo atrás do prejuízo, acho que vai conseguir em dois meses aí, fazer tudo que não fez o ano inteiro. A gente ajuda aqui, né? A gente ajuda, mas a gente não pode fazer milagre, né? Tem que consultar um nutricionista, tem que estar presente aí na academia, fazer o exercício físico, e estar contando com a suplementação para ajudar a chegar a esse objetivo mais rápido, né? E fechar a boca também, né? Com certeza. Final de ano é complicado. Olha só, tem uma promoção muito legal, que está aqui, ó. Natal cheio de força da Dr. Shape. E se eu, gente, Luquinha, você vai dar um ano de suplementação para a galera, isso aí mesmo? Isso aí, a franquia está sorteando um ano de suplementação grátis, então... O que que inclui? O que que inclui? Vamos lá. O valor total, né, desse sorteio aí de 3.600 reais, são 300 reais de suplementação por mês, durante um ano. É suplemento pra caramba! Isso aí, dá para comprar bastante coisa. E como que participa? Qual é o procedimento? Como é que é feito? Então, nas compras acima de 150 reais, você ganha um cupom para poder estar concorrendo. Maravilha! Eu sou obrigado a comprar hoje, que eu quero ganhar. Mas eu nunca tenho sorte, tudo bem. Vamos falar uma coisa aqui, que a gente separou alguns produtos. Eu queria que você falasse do Alerte, porque a MHP é uma marca muito conceituada. E geralmente os produtos que a gente mostra dessa marca, ela tem muito conceito no mercado. Então, o Alerte é um produto muito bacana para quem quiser perder peso. Com certeza. O Alerte da MHP é uma marca importada, muito bom o produto. Ele é um termogênico, ele é um time release, então ele é uma lenta absorção. Então ele vai estar... Se liberando o dia inteiro. Ele vai estar atuando no organismo de maneira gradativa durante o dia. Então, você vai conseguir uma clima maior durante esse período. Me diz uma coisa, é uma cápsula antes do treino? Como é que é? Isso, antes do treino, uma cápsula. Então, antes de você ir para a academia, já sabe que o Alerte é uma boa para dar um alerte aí na sua perda de peso. Outra coisa que eu vou perguntar a você. O Cineflex. O Cineflex, ele tem sido, está aqui, bloqueador de gordura e também tem cafeína. São duas cápsulas. Ele é um termogênico e um bloqueador. Ele tem a cápsula dele, que é o bloqueador, e tem a cafeína. Então, você vai estar com... São dois produtos em um só, vamos dizer assim. É um combo. Exatamente. Você vai ter o bloqueador, que vai evitar que você... É um bloqueador de gordura. E tem a cafeína, que vai te dar uma perda. A cafeína é para queimar a gordura. Agora, me diz uma coisa. Tem que também prestar bastante atenção quem tem problema cardíaco, não pode usar. Não, exatamente. Todos esses produtos à base de cafeína, então, a gente está sempre orientando ou consultar um nutricionista ou um médico mesmo. E quem tem... Normalmente, quem tem alguma intolerância à cafeína, já sabe. Então, a gente sempre, antes de vender, a gente sempre vem falando, ó... E tem também uma dosagem limite para cada um. É isso que as pessoas sabem. Nem sempre o que é forte para um é forte para o outro. A eficácia faz no outro. Exatamente. Uma cápsula de cafeína, às vezes, para um homem, às vezes, não faz um efeito. Uma menina que tem, às vezes, bem menos peso, sente muito mais. Como deve ser feito o uso do Cineflex, Lucas, para dar resultado? Porque as pessoas também não sabem tomar o suplemento. E acham que o suplemento tem que agir de uma forma muito rápida. E não é assim. Tudo tem um esquema, tudo tem uma regra. Exatamente. O bloqueador precisa ser utilizado antes das principais refeições. Então, a principal refeição, normalmente, é o almoço ou a janta. Exatamente. Quatro minutos antes? De meia hora, mais ou menos. Meia hora antes de almoçar. Exatamente. E a cafeína, antes do treino, que vai ser, mais ou menos, entre 20 minutos e meia hora também. Então, vamos deixar uma prática boa para vocês. Ambas as cápsulas, uma vez ao dia, né? A branquinha, que é o bloqueador, você usa antes do seu almoço, antes da refeição maior que você for fazer. E a outra, antes, 30 minutos antes de queimar, para o suplemento fazer efeito, né, Lucas? Exatamente. É uma cápsula da cafeína e a dose diária são quatro da do bloqueador. Exatamente. Entendi. Outra grande estrela que as celebridades do mundo todo estão usando é esse diurético natural aqui, que é o Expel, tá? E agora chegou um sabor novo, que é um abacaxi com coco e hortelã e tem o de chá com limão. Diz uma coisa, o Expel virou meio que queridinho da turma hoje, né? Porque ele é... todo mundo pode usar. É, exatamente. O Expel também é da MHP, é um marco importado, é um bem conceituado já no mercado. O Expel é o líder de mercado em diurético. Existem os diuréticos no mercado, como a gente mostrou na outra vez o Draretic. Tem outras opções, mas o Expel é o líder de mercado, o que mais vende, é o queridinho, como você falou, já o tradicional. Agora, vamos explicar mais uma vez, que é bom, Lucas, como deve ser feito o uso. São sachêzinhos que você mistura na água. Exatamente. Você vai estar utilizando um sachê por dia, normalmente de manhã. Antes do café. Isso, exatamente. Vai estar sendo usado um sachê por dia, é basicamente isso. Também não é difícil de tomar, é um suplemento bem tranquilo. E vamos assaltar uma coisa pra vocês. Tudo que a gente mostra aqui na Doctor Shape, a Anvisa dá assim, ó, seu aval positivo. A gente só trabalha com tudo que realmente está disponível no mercado e que tenha realmente a liberação pra venda. Outro queridinho. A loja tá cheia de queridinho, gente. Natal tá chegando na hora de se fazer um kit legal e concorrer um ano de suplementação. Luizão, chega mais. Vamos mostrar o Mr. Dash, que ele virou mania no mundo todo. Exatamente. O Mr. Dash chegou pra gente na semana passada, é um suplemento legal. Na verdade, não é um suplemento, é pra um tempero, né? Pra você estar utilizando. Porque quem come clara de ovo, quem come um patinho, quem come uma batata doce, gosta de um saborzinho a mais, né? Mas o sódio hoje é um grande vilão e o sal também. Exatamente. O Mr. Dash é zero sódio, né? Pra quem não sabe. Então, é bem legal pra você estar temperando a sua carne, o seu frango. Tem diversos sabores diferentes. Deixa eu ver que sabor que tem aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Gente, é baratinho. R$29,00. Esse aqui é... Esse é de galinha chicken. Esse aqui é de cebola com ervas. É on and ever. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o original blend. É o blend deles mesmo, que são todos os temperos. Esse aqui é lemon pepper. Limão, um pimentinha. Esse aqui é... Treble blend. Esse aqui... Exatamente. Esse é o blend mesa, na verdade. Tem um blend comum. Todos os outros são pra ser usados durante e quando você tá preparando o alimento. Esse blend mesa é pra ser utilizado já como alimento pronto, você quiser dar uma temperada a mais. Bacana. Então, esse aqui é um coringão, né? Isso aí. Beleza. Deixa eu mostrar outro aqui pra vocês. Esse último... Ah, esse aqui é steak, é pra carne. Legal, gente. Então, tem bastante variedade pra tá temperando aí a alimentação. Não, e pode dar uma variada no sabor, né, Lucas? Não, com certeza. Vai dar uma mudada aí. O pessoal, a gente sabe que já tá enjoado. É verdade, é verdade. Vamos dar uma volta aqui? Bicho, a loja tá cheia, lotada pra vocês. Vocês vão encontrar essa parte de termogênicos inteirinha que a gente vai voltar a falar. E aí